Música Dá alguns informes A Academia de Medicina A Academia de Medicina de São Paulo Lamenta comunicar o oferecimento corrido neste sábado, no dia 7 Na cidade de Botucatu, da acadêmica titular Cleide Enoir, PTAM Trindade Pertencente à cadeira número 107, cujo patrono é o Evaristo da Veiga Um segundo informe Em que encontram-se abertas as oito vagas para membro titular E as inscrições estão abertas no período de 2 de março A 2 de abril de 2020 Então nós teremos oito vagas agora próximas Haverá um jantar no dia 18 de março O jantar em comemoração aos 125 anos da Academia de Medicina No restaurante Walter Mancini Nós pedimos a confirmação de presença No sentido de fazer as reservas no restaurante E no dia 25 de março Haverá a posse do membro titular Paulo Augusto de Lima Pontes Também, por favor, vai ser aqui Na sede da PM Às 19h30, no dia 25 de março Os que vierem, por favor, também Confirmem a sua presença Hoje nós contamos com a honrosa presença E agradecemos muito A presença do professor Estefan Cunha Eu não sei se eu vou falar direito o seu sobrenome Uivari O professor Estefan é graduado em Medicina Pela Universidade Federal de São Paulo Em 1988 Fez mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias Pela Universidade Federal de São Paulo Em 1996 E é infectologista com atuação No Hospital Alemão Oswaldo Cruz O professor Estefan Veio aqui para nos brindar Sobre uma palestra Do Experimentos do Século XX Uma Triste História Então, em nome da academia Agradeço muito a sua presença, professor Estefan E passo a palavra ao senhor Eu que agradeço imensamente A oportunidade, o convite De poder apresentar É um assunto que eu estudo bastante Que eu acabo revisando frequentemente E eu gostaria de poder compartilhar com vocês Tudo aquilo que eu aprendi Ao longo dessa história da medicina Vocês têm uma bagagem cultural Muito maior que a minha, lógico Então eu espero poder contribuir Ou acrescentar com alguma coisa A intenção da aula vai ser Dar uma abordagem De como que a medicina evoluiu Ao longo do século XX Como que ela evoluiu Em termos científicos E principalmente A ética médica Como que os trabalhos Foram aperfeiçoados Como que a gente foi Ganhando O aperfeiçoamento Em termos de ética A gente vai ver Que no começo Não existia Nenhum rigor Científico Não existia Nenhum rigor Com o cuidado Com os pacientes Por isso que o título É basicamente Uma triste história Mas não só Dos experimentos médicos Como também De drogas E assim por diante Então a gente vai começar No primeiro ano do século Em 1901 Que foi Na verdade Onde que eu aponto? Então a gente começa Na verdade O século XX Com o seu primeiro ano Em 1901 Que foi o ano Que a gente descobriu Que a febre amarela Era transmitida Pelos mosquitos E foi a partir disso Que Oswaldo Cruz Pôde fazer O seu saneamento No Rio de Janeiro Então só para a gente Colocar um resumo Da história A febre amarela Ela nasceu No continente africano E ela foi trazida Para as Américas Através do tráfico negreiro Dos escravos Primeira vez Que ela apontou Nas Américas Foi na ilha de Barbados 1647 1648 Da ilha de Barbados Pelo trâmite comercial E pelo trâmite humano Ela acabou se alastrando Pelas ilhas Da América Central E lá ela permaneceu Esse mapa É um mapa Da segunda metade Do século XX Que os Estados Unidos Fizeram Mostrando Onde tinham As principais epidemias E toda essa faixa Amarela Eram as regiões Onde a febre amarela Cursava Como é que ela chegou No Brasil Ela chegou no Brasil Através Parou de funcionar De novo No Brasil Ela chegou com a descoberta De ouro Na Califórnia 1848 Então os americanos Descobriram o ouro Na Califórnia E começou a ter Aquela avalanche Populacional Em busca do ouro Da Califórnia O problema é que eles Não conseguiam passar Através das montanhas Rochosas E do oeste Dos Estados Unidos Que era onde A população indígena Tinha sido Rechaçada Tinha duas possibilidades Ou eles saíam Das embarcações E atravessavam O Panamá De costa a costa Que era uma região Pantanosa Naquela época Iria-se construir Ainda a rodovia De trem Ou eles pegavam Uma embarcação Contornavam A América do Sul E chegavam Na Califórnia Nesse contorno Da América do Sul Eles faziam as escalas Em Salvador Rio de Janeiro E Buenos Aires E foi assim Que embarcações De Nova Orleans Saíram dos Estados Unidos Fazendo escala Em Salvador E no Rio de Janeiro E foi assim Que eles trouxeram A febre amarela Para o nosso litoral Já tinha tido Uma epidemia Muito efêmera Em 1500 E alguma coisa Mas não tinha sido sustentada Ela já tinha sido eliminada Mas nesse verão De 1849 Para 1850 Foi que a febre amarela Chegou E aí sim Em todos os verões Nós tínhamos Aquelas epidemias De febre amarela Que coincidiam Com o carnaval Então o carnaval Era festivo Mas sempre Com a sombra Da morte Pelas epidemias De febre amarela E aqui tem uma coisa Extremamente interessante Que foi em 1850 Pela primeira vez O tráfico negreiro Foi proibido E foi aceito Pela população Porque até então Desde 1808 Já tinha sido proibido O tráfico negreiro Dom João VI Acatou as normatizações Da Inglaterra Que era o grande aliado E tinha proibido O problema é que nunca Foi aceito E sempre existiu E todo mundo Fazia vistas grossas O que aconteceu Em 1850 A chegada Da febre amarela O pânico Que as embarcações Negreiras Traziam as doenças Infecciosas E principalmente Um castigo divino Por quê? Porque a febre amarela Acometeu a população Branca A população negra Escrava Ela já tinha Tido febre amarela No continente africano Então ela estava imune Então era lógico Raciocinar Que o Brasil A única nação Que ainda não tinha acabado Com o tráfico negreiro Junto com Cuba Estava sendo castigada E esse castigo Acometia As pessoas Que cometiam o pecado Que eram os brancos E poupavam Os negros Inocentes Então esse apanhado histórico Foi só para mostrar Como que a febre amarela Acabou Chegando no Brasil O que será que está acontecendo aqui? Eu acho que ele trava De vez em quando É isso? Bom Nesse mesmo momento No século XIX Os Estados Unidos Começaram a ter um avanço Da conquista Das ilhas do Pacífico Então Uma boa parte Das ilhas do Pacífico Que hoje É possessão americana Ela foi conquistada Ao longo do século XIX Por quê? Porque os Estados Unidos Estavam atrás Do famoso guano O guano Era a solidificação Dos excrementos Das aves marinhas Que ao longo De séculos E milênios Se solidificaram E eram ricos Em material nitrogenado Era usado Como fertilizante Numa época Em que a gente Não tinha A produção ainda Do fertilizante Ela ia aparecer Em 1908 Com o Fritz Harder E na verdade O maior produtor De guano Era o Peru O Peru Era o maior produtor Mas a Inglaterra Que tinha o monopólio Das importações De guano Do Peru Os Estados Unidos Acabou Invadindo Essas ilhas Do Pacífico Em busca Do guano Que era importante Como fertilizante Para a agricultura Não demorou muito Para ele Ter um choque Com as possessões Espanholas E aí a gente Teve A guerra Entre os Estados Unidos E a Espanha Ela começou Nas Filipinas Que era a terra De Felipe O Felipe O rei Espanhol Quando ele conquistou E ela acabou Se estendendo Para o Caribe Aí sim Os Estados Unidos Acabaram invadindo A ilha de Cuba Em 1898 Com o pretexto Que estava tendo Um movimento De guerrilha Pela independência De Cuba Naquela época Os espanhóis Faziam os campos De concentração Então eles Arregimentavam A população Nos campos De concentração Para acabar Com o movimento De guerrilha Todas as pessoas Que eram encontradas Fora dos campos De concentração Eram interpretados Como os guerrilheiros E podiam ser Abatidos Nesse momento Os Estados Unidos Teve um trunfo Na mão Havana Era a principal cidade Onde tinham As epidemias De febre amarela E vira e mexe Essas epidemias Elas atingiam Nova Orleans Caminhavam Ao longo Do rio Mississipi E aí Os Estados Unidos Teve a chance De montar Uma comissão Para estudar A febre amarela Que até então Não se sabia a causa Essa comissão Foi comandada Pelo Walter Reed Que era um militar Médico Naquela época Era extremamente Extremamente Enaltecedor Você ser um médico Militar Ele montou Uma equipe Conversou Com o Finlan Que era um médico Cubano Que ele já tinha A teoria Que a febre amarela Poderia ser transmitida Pelos mosquitos Porque ela Cometia a população Onde tinham As áreas pantanosas Com proliferação De mosquito Ela cometia Principalmente As épocas da chuva Onde tinha A proliferação Do mosquito E aqui sim Temos o primeiro Grande trabalho científico Ainda sem o rigor De ética O Walter Reed Construiu Casebres de madeira Que temos aqui Exemplos dele Que a pessoa Dormia nesse casebre Durante dez dias E ela recebia Lençóis Travesseiros Fronhas Colchões De pessoas Que tinham morrido De febre amarela Porque ele queria saber Se a doença Era contagiosa Por contato De preferência Todo esse material Esses utensílios Eles deveriam ter Restos de sangue De urina E de fezes Que teoricamente Expulsaria O vírus Ele não teve Nenhuma comprovação Desse contato E aí sim Ele foi Através Da inoculação Direta Do mosquito Então ele colocava Em um tubo de ensaio O mosquito O mosquito Acabava fazendo O repasso Da pessoa E ele acompanhava Para ver se essa pessoa Ficava doente Foi assim Que ele acabou Comprovando Que a doença Que a febre amarela Era transmitida Para o mosquito E ele apresentou No congresso De 1901 Primeiro ano Do século XX Um congresso Pan-americano De medicina Só para a gente Ter uma ideia Esse quadro É do Cornwell Um pintor americano De 1939 Então um trabalho Ainda sem o rigor De ética médica Aquela época Que era enaltecido Você expor as pessoas A um risco muito grande De uma doença Que matava Um terço Dos acometidos Além desses trabalhos Científicos Que foram A tônica Do século XX A gente tem A exposição A drogas A tratamentos Que eram Completamente Isentos De qualquer Trabalho Científico Então a gente Tem por exemplo A descoberta Do raio X Por Rottgen Em 1895 O Rottgen Era um físico E o que ele Queria É ver Se nas Ampolas De raios Catódicos Existia vazamento Então ele acabou Cobrindo Uma ampola De raio Catódico Escureceu A sala Ligou A energia E tentou Visualizar Se tinha Algum vazamento Quando ele Descobriu Que começou A brilhar Uma placa De bário Na mesa Do laboratório Dele Foi aí Que ele Determinou Que algum Raio Que ele Determinou Como um Raio X Qualquer Enquanto Ele iria Batizar O nome Do raio Saia Daquela Ampula De raio Catódico Aí tem A famosa Radiografia Da esposa Dele Que ele Chamou E tirou A radiografia Dos ossos Mais ou menos Três meses Depois O Bacher Também Fez uma Descoberta Com Minério De urânio Ele Queria Saber Se aquecendo Minério De urânio Ou Se recebendo Luz Solar Se o Minério De urânio Poderia Emitir Também Algum Raio Acontece Que o Tempo Estava Nublado Ele Deixou Guardado Minério De urânio Na sua Gaveta E Embaixo Uma Placa Fotográfica Ele Acabou Vendo Que Emissão De Alguns Raios Que Acabaram Sendo Documentados Na Chapa Fotográfica Então Ele Descobriu Que o Minério De urânio Emanava Alguma Radiação Independente De ser Aquecido Ou Não Então Ele Começou A Estudar E Ele Que Incentivou A Pierre Curie Polonesa A Fazer Junto Com Pierre Curie Os Trabalhos Da Radiação Ela Acabou Pegando Um Monte De Lixo Das Minas De Joachim Thaler Que Era Na República Tcheca Joachim Thaler Era Uma Mina De Ouro E Prata E Os Minérios De Urânio Na Verdade Eles Eram Um Lixo Que Ela Acabou Pegando Por Um Monte De Reação Química Ela Ela Acabou Identificando Um Outro Material Radio Ativo Que Era O Polônio Ela Deu O Nome De Polônio Porque Ela Era Da Polônia Ela Foi Uma Imigrante Da Polônia Então Ela Batizou Em Homenagem A Sua Terra E Logo Depois Ela Acabou Isolando O Rádio Só Em termos De Curiosidade Essa Mina De Joachim Thaler Era Uma Mina Que Tinha Ouro E Prata Extremamente Valioso E Desde O Século XVII Era Considerado Uma Uma Pureza Muito Grande E Esse Joachim Thaler Começou A Originar A Palavra Das Pratas De Thaler E Depois Acabou Originando A Palavra Dola Que É De Thaler De Joachim Thaler Bom O Que Acontece Durante Esse Período Travou De Novo Obrigado O que acontece Nesse Período Nesse Período A gente Tem Uma Exposição Da População As Radiações Do Raio X As Radiações Do Polônio E Do Rádio Que O Rádio Era O Maior Material Radiativo E A Gente Não Tinha Cuidado Nenhum Porque Não Tinha Nenhuma Agência Para Monitorar Ou Para Regulamentar Isso Então A gente Vê Várias Gravuras De Pessoas Expostas Raio X Comercializado Para Acabar Com Aqueles Pelos Indegizáveis Das Mulheres A gente Tinha O Raio X Sendo Vendido Para Uma Série De Doenças Para Dor De Cabeça Para Energizar O Corpo A gente Tinha Parques De Diversões Em Todo E Levando Como Recordação Para Casa Se Não Tivesse Dinheiro Você Podia Ter Uma Radiografia Da Sua Mão E Levando Para Casa A gente Tinha Produtos Cosméticos Com Pitadas De Rádio Porque Era Uma Radiação Então Por Isso Você Energizava A Pessoa Você Tinha Águas Para Você Colocar Gotas De Água Em Copo Gotas De Material Radiativo Em Copo Que Isso Dava Uma Energia E Uma Disposição Melhorava A Pele Das Pessoas Irradiava Uma Energia E Um Rejuvenescimento Da Pele Então Você Tem Vários Produtos Cosméticos A Sorte De Tudo Isso É Que O Rádio Era Extremamente Caro Então O Se Acredita Era Que Muitos Desses Materiais Eles Fossem Fraudulentos Ou Mesmo Tivessem Quantidades Infinitamente Mínimas De Rádio Por Isso Que A População Acabou Ficando Livre Mas Nesse Momento Nós Não Tínhamos Nenhuma Agência Regulamentadora De Tudo Isso Um Dos Maiores Escândalos Foi Conhecido Como As Garotas Do Rádio Da Década De 1920 Porque Na Segunda Guerra O Exército Americano Ele Fez Relógios Cujos Ponteiros Apresentavam Tintas Com Rádio Com Isso Os Combatentes Da Primeira Guerra Eles Poderiam Ver A Hora A Noite No Escuro Para Organizar Os Seus Ataques Porque Tinha A Radiação Dos Ponteiros E Isso Ficou Uma Moda Nos Estados Unidos Depois De 1917 Então Você Vendia Relógios Para As Casas Em Que Brilhavam A Noite Ponteiros De Relógios De Pulso Que Brilhavam A Noite E Isso Era Uma Moda Muito Grande As Garotas De Rádio Foram As Adolescentes Que Tinham Como Missão Pintar Esses Mostradores Então Elas Molhavam As Cerdas Dos Pincéis Na Boca Mergulhavam Na Tinta E Faziam A Pintura E Novamente Molhavam Na Língua Com Isso Elas Começaram A Ter Radioatividade Nessa Região E Começaram A Ter Abscesso Dentário Necrose De Mandíbula Anemia Foi Um Dentista Dos Estados Unidos Que Começou A Fazer A Comparação Dessa Doença Nas Garotas Do Rádio Bom Além da exposição do raio-x Além da exposição de material radioativo Principalmente do rádio A gente tem a outra história Que são outras drogas Que eram extremamente tóxicas Mas eram usadas sem nenhuma regulamentação O exemplo maior é a cocaína Então, na verdade, a cocaína começou a ser utilizada como um analgésico E, na verdade, ela era um potente analgésico A primeira cirurgia que foi feita oftalmológica Usou gotas de cocaína como um anestésico O Halsted usou a cocaína como um anestésico local Para fazer os seus procedimentos E a gente começou a ter aqui Drops para acabar com a dor de dente Com pitadas de cocaína A própria Coca-Cola começou a ser utilizada Com pitadas de cocaína No começo era um medicamento Um xarope Que dava uma fortificação Uma disposição Lógico, tinha pitadas de cocaína Além de causar uma melhora da dor estomacal Lógico, porque tinha pitadas de cocaína Então, ela era vendida como um xarope Pós-refeição A Pepsi-Cola logo depois lançou Por causa da descoberta da pepsina Quando se descobriu a pepsina Era uma enzima que ajudava na digestão Então, obviamente, vamos lançar um produto Com pitadas de pepsina Para melhorar a digestão Pós-alimentação Para melhorar as dores estomacais E assim por diante Vinhos tinham pitadas de cocaína Isso era a coisa mais natural Que tinha naquela época O Kellogg's Ele era um adventista do sétimo dia Em que ele era contra a ingesta de carnes Ele queria uma alimentação saudável Do século XIX Ele criou um sanatório no Michigan Um sanatório para as pessoas debilitadas Em que ele fazia uma dieta específica Com vegetais, com frutas E ficou também famoso Por causa dessa dieta de Kellogg's Então, aqui são fotos antigas do seu sanatório As refeições, elas eram importantíssimas Exercício físico matinal Banho de sol matinal Até que ele acabou comercializando a sua dieta Comercializou em flocos Que tinham uma melhor absorção E você poderia ingerir uma quantidade maior Então, ele no começo também foi aventado Lógico que essa foto é posterior Mas a dieta de Kellogg's Foi uma dieta saudável Que melhorava a disposição E melhorava a saúde E aí apareceram vários tônicos Tônicos contra a malária Tônicos contra a fraqueza Tônicos contra a tuberculose Contra a queda de disposição Então, era uma quantidade muito grande de produtos Produtos que, logicamente, não funcionavam Produtos que eram vendidos e anunciados Nas revistas e nos jornais Sem nenhuma regulamentação Só a título de curiosidade Todo mundo sabe que o Lister Ele acabou desenvolvendo uma técnica De asepsia Com o ácido fênico Em que ele colocava Em cima das incisões E, no final do século XX Acabou sendo lançada a Listerina Que era um antisséptico pronto De Lister Por isso que é a Listerina E ela começou a ser usada mais pelos dentistas E hoje a gente tem a nossa Listerina Como antisséptico bucal Da mesma maneira que cigarros Com pitadas de Listerine Que protegiam o pulmão Das infecções Das afecções De uma maneira geral Tudo isso acabou mudando Com o Hopkins Adams Que era um jornalista Que fez uma matéria investigativa Que lançou numa revista De grande circulação Mostrando que a maioria dos medicamentos Eram medicamentos enganosos Eles simulavam a melhora Não tinha nenhuma evidência científica Naquela época A patente medicinal Você só precisava apresentar Os ingredientes que tinham Não precisava mostrar Nenhum trabalho Que evidenciava nenhum benefício E isso foi um escândalo Nos Estados Unidos Que foi a grande fraude Que no final acabou sendo um livro Isso fez com que o governo americano Tomasse medidas E as medidas foi criar o FDA Então o FDA foi criado em 1906 Um ano depois da matéria do Adams Denunciando tudo isso Então a partir de agora O governo iria monitorar Os medicamentos Ou os tônicos Ou tudo o que prometia Um benefício Nessa mesma época O Sinclair Também era um jornalista Ele escreveu um romance Mostrando como que os trabalhadores De Chicago Sofriam através da manipulação da carne Como que era o regime de trabalho deles Como que eles trabalhavam De uma maneira insalubre Como que eles eram mal alimentados Como que eles eram mal remunerados Só que teve um outro lado dessa história A população ficou muito mais indignada Como você tinha Como tinha uma falta de higiene Na manipulação dos alimentos Então ficou um pânico Dos alimentos serem mal preparados Contaminados e assim por diante Então o FDA também alavancou E ampliou o seu braço Não só para as drogas Como também para os alimentos De uma maneira geral Então a gente vê que ao longo do século XX A gente começou a ganhar Cada vez mais conscientização de tudo isso Bom, um outro dado importante No começo do século XX Foi a famosa eugenia Se acreditar que existia uma raça superior E uma raça inferior Na verdade o movimento da eugenia Já tinha começado no século XIX Então existia um médico na Filadélfia Que era o Morton Um médico extremamente conceituado Que ele fez as maiores coleções De crânio humano do planeta até então Isso antes de meados dos anos 1800 Na primeira metade do século XIX E ele acabou arregimentando Uma quantidade grande de crânios De asiáticos, de africanos e assim por diante E ele quis comprovar a teoria da raça superior Então ele enchia esses crânios com sementes de girassol Ou com bolas de chumbo E ele acabava quantificando E ele encontrou o que realmente ele queria Volume maior de crânio existia na população branca Na população nórdica Na população inglesa Na população americana E volumes menores apareciam nos indígenas Nos asiáticos, nos judeus Nos povos do Mediterrâneo E nos negros Então ele levantou a possibilidade De uma raça superior Todo mundo conhece os trabalhos de Lombroso Também da Itália Que ele acreditava que as medidas Do segmento cefálico e corporal Também pudessem predizer Que aquele paciente era voltado Para uma raça inferior Para a criminalidade E só por curiosidade Em 1938 Quando Lampião e Maria Bonita foram mortos A cabeça foi decepada E ela veio do interior Em galões de óleo Ou alguma substância que eu não lembro Para tentar conservar Porque eles trouxeram para o litoral Foi para a Universidade da Bahia E lá foi feita as medidas todas Para ver se ele tinha alguma característica Dos postulados de Lombroso Então sempre existiu isso Sempre existiu essa teoria De raça superior e raça inferior Mas quem principalmente alavancou isso Foi o Galton O Galton era um londrino Primo do Darwin Portanto ele foi contaminado Com as teorias do Darwin Se existia uma evolução dos animais Para os homens Por que não teria existido Uma evolução intra-humanos De raças inferiores Para raças superiores Então essa foi a teoria do Galton O Galton lançou essa teoria Ele foi abraçado pelos economistas londrinos Porque naquela época Londres estava começando a perder terreno Do comércio Os Estados Unidos estavam sendo Uma próxima potência A Alemanha com a sua química Também estava ascendendo E os economistas acabaram abraçando A teoria do Galton Por que? Porque o Galton falava Que uma nação Para ela enriquecer E ter sucesso Ela precisa ter uma população De raças superiores E ela tem que tentar diminuir Aquela população de raças inferiores E raça inferior Era a pessoa voltada Para a criminalidade Para a preguiça Para as doenças Para o alcoolismo E assim por diante Então ele queria uma eugenia positiva Ou seja Incentivar o casamento Entre raças superiores Para você ao longo do tempo Abolir as raças inferiores O Brasil também fez isso Era chamada Embranquecimento da raça Estimular casamento entre brancos Ou brancos e mulatos Para você progredir Para o embranquecimento da raça Ao longo das décadas futuras Então o Galton Ele foi extremamente famoso Os trabalhos dele Tiveram várias repercussões Na Europa E a Europa começou A ter um movimento Muito grande da eugenia Para as raças superiores Que somente assim Uma nação teria sucesso Aqui por curiosidade É o cérebro O famoso cérebro Do paciente de Broca Quando o Broca Atendeu esse paciente Ele tinha uma afasia Porque ele tinha tido Um quadro isquêmico Exatamente no giro de Broca Esse paciente Na sua afasia Só falava Tan 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 Daí que vem a denominação Que muitos acreditavam Que ele era louco Então ele era um paciente Tan Tan Daí que a gente tem Essa ideia aí Passada De falar Tan Tan Falou não Tan Tan E assim por diante E o Broca Já foi um grande adepto Da eugenia Por quê? Porque ele acabou comprovando Que tinha um giro específico Da fala Por que não haveria giro específico Para o desenvolvimento Para a melhoria da raça Para a inteligência Para perspicaz E assim por diante Nos Estados Unidos A gente teve o famoso Davenport Que era um biólogo De Harvard Portanto ele tinha Uma credencial Muito importante Para aquilo que ele falava E ele acabou importando A ideia da eugenia Nos Estados Unidos Na primeira década Do século XX E ele acabou tendo Vários adeptos Rockefeller Investiu dinheiro Nos trabalhos Do Davenport Carnegie Investiu dinheiro Nos trabalhos De Davenport Alexandre Grambel Participou de trabalhos Do Davenport No seu famoso Escritório de eugenia Em que ele fazia A árvore genealógica Das pessoas Para saber se elas Vinham de um ancestral Eugênico Ou não Harriman Que era o rei Das ferrovias Injetou trabalho No Davenport Ele circulou Fazendo lobby Com vários membros Do Senado Então a eugenia Foi uma época Em que você teve Um grande espaço Nos Estados Unidos A gente teve Congressos De eugenia Congressos mundiais Principalmente Os países europeus E os Estados Unidos Porque se acreditava Naquela época Que existia Raça superior E você deveria Acabar com as raças Inferiores Porque elas É que iam Atrasar O desenvolvimento De uma nação Com alcoolismo Criminalidade Preguiça Doenças E assim por diante Então são vários Trabalhos Que saem Naquela época A ciência Era precisa Os primeiros Habitantes Seguindo um mapa Reproduzido Dos mapas De Ptolomeu E de Eratóstenes Que foi o primeiro Que comprovou Que a Terra é redonda Existia uma região Que é onde Ficavam os Arianos Que eram Nas montanhas Do Irã E Irã Também tem o mesmo Radical De Arianos Esses arianos Que eram os primeiros Primeiros povos Puros Eles acabaram Migrando E contaminando Com cruzamentos Com outros povos De tal maneira Que uma população Mais purificada Acabou se assentando Na região nórdica Então aqui Era a região Mais purificada Que acabou Colonizando a Inglaterra Que por sua vez Acabou colonizando Os Estados Unidos Isso Antes da época De Hitler Antes da época Do nazismo Então você tinha Feiras Para discutir Sobre a eugenia As mães E os pais Levavam as crianças Nessas feiras As crianças Eram avaliadas Pelos médicos E elas recebiam Certificados Que eram Crianças Puras Você tinha Concursos De crianças Para saber Qual Quem tinha O seu filho Mais puro Uma raça Mais superior Mais fadada Ao sucesso E assim por diante Você tinha Certificados De que aquela Criança Era uma criança Eugênica Você tinha Medalhas Que você expunha Na sua casa Com todo O orgulho Que o seu filho Tinha uma raça Superior E assim por diante Quando Hitler Assumiu Em 1933 Os Estados Unidos Elogiaram A atitude dele De fazer Eutanásia Ou fazer Esterilização Forçada Naquelas pessoas Ditas como Pessoas inferiores O jornal JAMA Publicou Artigos Sobre a eugenia Além do movimento Da eugenia Ter o seu próprio Jornal Da eugenica news Oito estados americanos Com esse lobby Autorizaram A esterilização Daquelas pessoas Que tinham Raça inferior Passava-se Pelo clivo Da justiça Determinava Que era uma pessoa De raça inferior Sujeita A criminalidade A preguiça A doença A alcoolismo A desemprego E essas pessoas Eram esterilizadas Em oito estados Americanos Então foi um movimento Que acabou ganhando Toda essa Todo o hemisfério norte Obrigado Aqui é uma gravura Do terceiro congresso Internacional De eugenia Que até Em que todas as nações Do hemisfério norte Faziam Os presidentes americanos Na frente do Capitólio Eles recebiam Faziam o seu juramento Atrás De uma grande Estátua famosa Que era De um indígena Agressivo Violento Selvagem Imagina Naquela época Hoje em dia A gente tem Uma política Completamente diferente Mas era um indígena Que atacava As mulheres americanas E ele era morto Pelos Americanos Falhou de novo Bom Dentro desse movimento Da eugenia A gente tem O famoso trabalho De Tuskigui Eu sempre troco esse nome De Tuskigui Tuskigui era uma escola Do Alabama Que nasceu Em 1881 E era uma escola Voltada Para inserir Os negros Recém-libertos Na sociedade Eles não tinham escola Acabaram fundando Essa escola do Alabama Foi um negro Liberto Junto com um aristocrata Essa escola Acabou crescendo E virou a universidade De Tuskigui Essa universidade Uma universidade Voltada para os negros O começo das escolas E depois a universidade Aqui teve Um dos maiores escândalos Que a gente tem Na história da medicina Que foram Os médicos Que administravam A universidade Começaram a fazer Desde 1932 Os trabalhos Da sífilis A sífilis Era uma doença Extremamente temerosa O que a AIDS Foi para a gente Até uma década E meia atrás A sífilis Era na primeira Metade do século XX Uma doença Que acometia A população Não tinha cura E poderia levar A sequelas importantes Qual foi o trabalho De Tuskigui A enfermeira Rivers Que era uma enfermeira Negra Alegre Carismática Arregimentava A população Para fazer Experimentos Coleta de sangue E a população Via como Que estava O seu sangue Se era um sangue Que estava saudável Ou precisava Receber Suplementos Que melhorassem A saúde A população Acabava Doando o sangue O sangue Era examinado Eles selecionaram Aqueles pacientes Que tinham VDRL positivo Que eram Sifilíticos E eles acabaram Acompanhando Esses pacientes Para ver A história Natural Da doença Ora Nessa época A gente tinha O arsênio Que era usado Para sífilis Eles não deram Arsênio Em 1941 Apareceu A penicilina Eles não deram A penicilina Eles ficaram Apenas Acompanhando E eles foram Vendo A história Natural Da doença As lesões Cardíacas As lesões Neurológicas E tudo Muito bem Catalogado Foram Mais de 500 Pacientes Que foram Acompanhados Sem o Tratamento Adequado E esse Trabalho Só acabou Em 1972 Por causa De uma Denúncia Do New York Times Então ele ficou De 1932 Até 1972 E esse trabalho Foi um trabalho Piloto Que surgiram Vários trabalhos Médicos Mostrando Olha Fizemos Uma coletânea De pacientes Que tinham Diagnóstico Há muito tempo Mas Eventualmente Por infelicidade Não foram Tratados E nós Pudemos Mostrar As sequelas Das sífilis E quando Na verdade Eram pacientes Que estavam Sendo acompanhados Sem tratamento Então tem Vários trabalhos Médicos E aí Se não me engano É o próximo slide Voltar É esse Daí mesmo E aí Finalmente Na década De 90 O Clinton Reconheceu O trabalho Não teve como Não reconhecer Esse escândalo E ele acabou Solicitando Pedindo desculpas E aqui A gente tem Que ele recebeu Um dos sobreviventes Do trabalho De Tuskig Pedindo As desculpas Bom Além disso Tiveram vários Trabalhos médicos Vários experimentos Sem nenhum Controle de risco Aqui era o experimento Da famosa Hipoglicemia Nos pacientes Psiquiátricos Depois da descoberta Da insulina Começou a dar Insulina Os pacientes Faziam uma hipoglicemia Faziam a convulsão E você automaticamente Regulava isso Oferecendo um líquido Rico em glicose Então isso Eram os trabalhos Que você tentava Fazer para melhorar O quadro psiquiátrico Do paciente O eletrochoque Também apareceu Nessa época Mas o que ganhou Muita repercussão Foi o trabalho Do Moniz Que era Um português E ele acabou Pegando um paciente Com uma lesão frontal E quando esse paciente Teve uma lesão frontal Ele ficou mais calmo Ficou mais Inassociável Do seu quadro psiquiátrico Então aí veio a ideia De se fazer uma lesão Da região frontal Foi aí que apareceu A famosa lobotomia Em que você entrava Acima do olho Perfurava o crânio E fazia um movimento De zigue-zague Aqui foi o maior Difundidor dessa técnica Que é o Freeman Nos Estados Unidos 6% das pessoas Morriam dessa técnica Então ela é usada Em último caso Mas é mais um exemplo Dos trabalhos Sem nenhum rigor científico Július Wagner Era um psiquiatra De Viena Que também fez O seu trabalho Também publicou Os seus trabalhos Com a doença psiquiátrica Da sífilis Então o que aconteceu Quando ele trabalhava No hospital psiquiátrico Ele percebeu Que uma paciente Com neurocífilis Porque já tinha Um VDRL Ela teve um quadro De infecção cutânea Uma heresipela Uma celulite Ela teve uma febre elevada E ela acabou sobrevivendo Depois que ela sobreviveu Ele viu que aquela paciente Ficou muito mais calma Muito mais tranquila Com menos surtos psiquiátricos Isso deveria ser Porque a febre Acabou curando Aquela sífilis De sistema nervoso central Então o que ele fez? Na primeira grande guerra mundial Viena recebia Os combatentes Adoecidos E muitos deles Vinham do litoral da Grécia Com malária Então ele aproveitou Os pacientes Que chegavam com malária Ele aproveitou Para antes do tratamento Inocular o sangue contaminado Em pacientes psiquiátricos E tentar avaliar A melhora desses pacientes Por que ele usou a malária? Porque a malária Era a única doença Que tinha tratamento O quinino Era uma droga Que já tinha sido Descoberta pelos incas E já tinha Os químicos Já tinham isolado O quinino Em 1832 Então ele fez isso Porque você podia Induzir a febre E logo depois Você dava o quinino Para tratar a malária Então esse foi o trabalho dele Do Július Wagner Um trabalho Que mostrou Resultados positivos E a gente Começa Ao longo Da década De 1920 E 1930 A ter cada vez Mais trabalhos Então aqui está O Július Wagner Nas suas palestras Sobre o seu tratamento Isso já é uma foto Da década de 1930 Em que você tem Um paciente Com malária Completamente Debilitado Aqui atrás E eles estão Inoculando sangue Em um paciente Psiquiátrico Por causa Da Neuroluz Vários trabalhos Que apareceram Do Július Wagner E na verdade Só acabou Os seus trabalhos E ao longo Do planeta Os trabalhos Só acabaram Porque apareceu A penicilina Na Segunda Guerra Mundial E porque o Július Wagner Foi descoberto Como sendo Um membro Do partido nazista Então ele acabou Caindo no anonimato Caindo no esquecimento O que a gente tem aqui Na Alemanha nazista A gente tem A busca De antibióticos Então desde o final Do século XIX Se acreditava Que os corantes Como eles impregnam Em material vivo Que é o tecido Vegetal Eles poderiam Impregnar também Nos micro-organismos Então sempre eles tentaram Através dos corantes Encontrar uma droga Que aniquilasse Os micro-organismos Que era a famosa Bala mágica Que eles procuraram Durante a Alemanha nazista Foi determinado Que a IG Farben Que era a maior Conglomerado industrial Mandasse para um médico Que é o Domec Todos os componentes Que tinham descobertos De corante E aí sim Que o Domec Acabou testando O pronto-cil Que era um corante Novo Vermelho E ele viu Que esses corantes Acabaram Diminuindo A proliferação Bacteriana Então a gente Acabava descobrindo Pode ser aí mesmo A gente Acabava descobrindo O pronto-cil Que era A primeira droga Que combatia Uma doença Infecciosa Depois foi descoberto Que o pronto-cil Na verdade Era uma associação De moléculas Que quando Quebrada Produzia a sulfanilamida Então apareceu a sulfa Que era a primeira droga Potente Contra os micro-organismos E aí Apareceram os trabalhos E os tratamentos Com a sulfa Aqui a gente tem Um outro Um outro ponto importante Quando a sulfa Foi lançada Em forma de comprimido Ou pó As crianças Não tinham condição De tomar Então o que aconteceu Uma indústria farmacêutica Dos Estados Unidos Acabou transformando Essa sulfa Em xarope O que ela usou No xarope Dietileno Glicol A mesma molécula Que a gente Acabou de ver Das mortes Da cerveja Bacter Então o dietileno Glicol Foi a molécula Que eles usaram O líquido Que eles usaram Viscoso Para fazer o xarope Por quê? Porque o FDA Não tinha autonomia Era como se fosse Um órgão Fantoche O que aconteceu? Um número grande De crianças 107 crianças Morreram Com aquela Corrida Pela sulfa Porque era o primeiro Antibiótico Que tratava A estreptococcemia Foi investigado E chegaram A conclusão Que era o dietileno Glicol Isso foi um divisor De águas Porque a partir Desse momento Em 1938 O FDA Ganhou autonomia E ele começou A reger Todas as drogas Que apareciam No mercado Não mais Senado Nem mais nada É só o FDA Então ele é Essa potência atual Por causa Do grande acidente Do dietileno Glicol Numa época Em que a gente Não tinha nenhum rigor Para colocar Os produtos No mercado Aqui a gente Tem o famoso O famoso Projeto De Liebesburg Que era da Alemanha Nazista Então o projeto Era o seguinte Os alemães Do Reich Eles pegavam As adolescentes Que já tinham Aquela lavagem Cerebral Porque elas iam Auxiliar O Reich A ser a maior Potência mundial A ser aquele Império De mil anos Elas iam Para regiões Afastadas Tomavam Uma dieta E líquidos Saudáveis Faziam exercícios Todos os dias E a noite Tinham relações Sexuais Com membros Da SS Que eram Aquelas pessoas Já puras Aquelas pessoas Evoluídas Elas tinham Essas relações Sexuais Elas engravidavam E os filhos Delas Eram dados Para o Estado E os filhos Acabavam indo Para famílias Com o argumento Que os pais Morreram Durante a guerra E uma família nova Ia criar Então esse projeto Era para você Aumentar A proliferação Das pessoas Eugênicas Essas meninas Elas voltavam Para sua casa Com certificados Que elas tinham Sido avaliadas E elas eram Pessoas de raças Superiores E assim por diante Até hoje Os filhos De Libesburg Se encontram Na Alemanha Então são pessoas Hoje com 80 anos 70 e poucos anos Que são pessoas Que montaram Uma organização Então aqui São todas Essas casas No meio Da área rural E a população Rural Acreditava Que eram Prostíbulos Porque moravam Jovens Que recebiam À noite Vários membros Da SS E assim por diante Aqui É o diretor Da faculdade De medicina De Viena Em 1938 Fazendo O seu primeiro Discurso Numa época Que a alça Já estava Anexada Ao regime Nazista Aqui O interessante Que eu só coloquei Aqui Porque é um livro Que eu acabei De ver Que é As crianças De Asperger Então na verdade A gente tem Esse instituto Que é um instituto Para doentes mentais Da região De Viena Afastada Da cidade Aqui você Recebiam As pessoas E as crianças Aqui Eles escolhiam Aquelas crianças Que eram Crianças Eugênicas Aquelas Crianças Debilitadas Que não tinham Não preenchiam As características De eugenia Eles iam Para o pavilhão Spiegel Ground Que é por aqui E nesse pavilhão De Spiegel Ground Elas tinham A eutanásia A eutanásia Eram crianças Que eram deixadas Sem alimentação Sem ingesta De líquidos Elas definhavam E elas morriam Foram quase 800 crianças E o interessante Desse livro As crianças De Asperger É que o Asperger Era um dos médicos Que ele fazia A avaliação Das crianças Que ele recebia Nesse instituto Que é Stanhoff O nome de todo Esse instituto E ele Na medida em que Ele descartava Uma criança Ele tinha A consciência Que essa criança Ia para o pavilhão De Spiegel Ground E essa criança Iria ser Submetida A eutanásia Então esse livro Conta a história Do Asperger E foi aí Que ele começou A perceber A característica De algumas crianças Que tinham A característica De autismo E foi aí Que ele descreveu A doença Do autismo Então é mais Um dos cientistas De vários outros Que participaram Do regime nazista Bom Durante essa época A gente teve Um outro experimento Importante Que é Menos conhecido Do que todos Os experimentos Da Alemanha nazista Que é a famosa Unidade 731 Quando o Japão Invadiu a Manchúria Ele criou Um estudo científico De guerra bacteriológica Então o Japão Acabou comandando Naquela área Ocupada Chinesa Que até hoje É uma briga monstruosa Entre a China E o Japão Faltou aqui de novo Até hoje É uma briga monstruosa Então o que aconteceu Eles criaram Essa famosa Unidade 731 Comandado Pelo Shiro Ishi Que era O comandante médico E eles faziam Nessa unidade Todos os experimentos Que a Alemanha nazista Fez Então essa unidade Era uma unidade Voltada Para a guerra bacteriológica Então o que eles faziam Eles eliminavam Bactéria da cólera Em caixa Em reservatório D'água Para ver a disseminação Em uma cidade Chinesa Eles pegavam Aquela população E faziam Inoculação direta De agentes Infecciosos Para ver Como que é Que evoluía A doença A história natural Da doença Eles faziam Uma guerra química A gente tem Pouco registro Porque a maioria Dos registros Foram destruídos Eles faziam A inoculação De gases Venenosos Para ver A dispersão E o grau De letalidade Em vilas E vilarejos Chineses Repetiu aqui Eles faziam Os chineses Ficarem no frio Para ver O quanto Que tinha Que suportava As lesões Do frio Quanto tempo Eles ficavam Assim por diante Eles faziam Inoculações De bactérias Em crianças Para ver A história natural E ver A dimensão Que poderia se tomar Uma guerra Bacteriológica Aqui está muito repetido Não sei porquê E aí eles Soltaram vários trabalhos Por que Que isso Não veio Tanto à tônica Porque o general MacArthur Que foi o general Americano Ele achou Extremamente interessante Terem esses dados Porque a guerra Bacteriológica Era um estudo Importante No campo militar Então ele acabou Tendo os dados Do Shiroishi E ele acabou Como é que se fala Absolvendo O trabalho Então na verdade Foi destruído Muito desses trabalhos Da unidade 731 E em troca Das informações E dos registros Ele foi Absolvido O Shiroishi Bom E para finalizar A gente tem aqui A redescoberta Da penicilina Ela foi descoberta Em 1928 O Framing Ele acabou Não tendo noção Do que ele tinha Descoberto Ele acabou Tentando Criar pomadas De penicilina Ou colírio De penicilina Mas ele nunca Pensou na possibilidade De injetar Penicilina No sangue Ou mesmo Dar por via oral Para tratar as infecções E isso só foi possível Na Segunda Guerra Mundial Então o que se fazia Era as culturas Com o fungo O penicilinium Esse fungo Produzia penicilina E você filtrava A penicilina Então era extremamente Complicado Você ter A penicilina Na sua mão Então aqui você tem Várias culturas Do fungo Muitas vezes Durante a guerra Em Londres Você Em quem recebia Penicilina Você guardava a urina De 24 horas E você recolhia No dia seguinte Para tentar Resgatar A penicilina Eliminada Na urina E a penicilina Trouxe uma grande vantagem Para a gente A penicilina Trouxe a vantagem De ser uma droga Que tratava Doença sexualmente Transmissível Então começou a ver Que ela era eficaz Na gonorreia E ela era eficaz Na sífilis O que aconteceu A partir de então A sífilis Ela era o temor Dos exércitos Porque na verdade Depois de um De uma De uma Leva de dias Em que você Acabava prestando serviço Você tinha os seus dias de folga E logicamente Os soldados Iam feito Cavalos loucos Nos prostíbulos Nos dias de folga Então a sífilis Era o grande problema Tinham várias campanhas Para evitar doença Para os soldados E assim por diante Então ela era uma doença Que todo exército Tinha medo O que aconteceu Um membro do exército Que era o Kutler Ele foi para Guatemala Fazer os trabalhos Em relação à sífilis Ele queria saber A penicilina Protege da sífilis Se a pessoa Tomar penicilina antes Se for contaminada Evita a doença Qual que é a dose ideal Da penicilina Quantos dias Ela deve ser dada Então o Kutler Começou o seu trabalho Na Guatemala Em 1947 E por que na Guatemala? Porque naquela época Era muito comum Os médicos Das nações Da América Latina Fazerem os trabalhos Fazerem os estágios Nos Estados Unidos E o Kutler Era o responsável Pelo setor De doenças Sexualmente transmissíveis Que na era Era chamada De doenças venéreas E o ministro Da saúde Da Guatemala Tinha contato Com o Kutler Então ele entrou Em contato com o ministro E ele aceitou O trabalho Qual que era o trabalho? Ele pegou Dois grandes hospitais Dois grandes hospitais Em que tinham Pacientes Psiquiátricos E ele começou A inocular A bactéria Nesses pacientes Então ele Dava Líquido Contaminado Com a bactéria Ou com excrementos Para ver se existia Transmissão oral Ele fazia Escarificações Para ver se a pessoa Se infectava Ele escarificava O pênis Dos homens Para ver se tinham poder Ou ele embebia Algodão Nas bactérias E colocava lá Para ver se sem lesão Tinha absorção E provocava doença Positivava o VDRL E ao mesmo tempo Ele dava penicilina Em doses variadas Ou profiláticas Então esse foi o trabalho Do Cutler Na Guatemala Essas fotos São registros Do trabalho Que vieram À tona E começou A ter o inquérito Todo De experimento Humano Na Guatemala Então tudo isso daqui São registros Do processo americano E o que aconteceu Foi que Em 2003 O Cutler Já sendo um professor Da Universidade De Pittsburgh Morreu E o que aconteceu Foram limpar O escritório dele Quando limparam O escritório Encontraram Vários registros Mostrando Idades de pacientes Doses de penicilina Penicilinas prévias Administração de bactérias Deram isso Para dois historiadores E eles Revendo isso Falaram Isso foi Um estudo humano Que foi feito Em 1947 Aí veio À tona Os trabalhos Do Cutler E por que Esses trabalhos Foram interrompidos Porque em 1947 Quando ele estava Fazendo o trabalho Ele recebeu Uma ordem Dos Estados Unidos Para voltar Imediatamente Porque exatamente Nesse ano Estavam vindo À tona Os trabalhos Da Alemanha Nazista E a população Americana Estava completamente Empolvorosa Com a desumanidade E tudo Que o exército Queria Que viesse à tona No que estava sendo Feito na Guatemala Então foi por isso Que o Cutler Interrompeu os trabalhos Em 1947 Em 1947 O que a gente tem A gente tem O famoso julgamento De Nuremberg Onde a alta cúpula Nazista Foi julgada Mas 350 médicos Também foram Investigados Desses 350 Médicos Investigados 22 Foram Para julgamento E dentro Do julgamento O famoso Brandt Que era o médico Particular Do Hitler Que foi o responsável Por orquestrar Todo o serviço Médico Com eutanásia Com experimentos Da Alemanha Nazista Desses 22 Médicos Que foram A julgamento 16 Foram Condenados 7 Deles A morte E somente 7 Foram Absolvidos Então aqui A foto Do Brandt Que está sendo Processado Aqui é um cartaz Mostrando Todo o organograma Do sistema De experimentos Esse cartaz Está nessa sala Daqui Está acabando Está acabando Esse cartaz Aqui Pode ser Aquele cartaz Está nessa sala Do julgamento Então esse cartaz É aquele julgamento Deles O cartaz anterior E aí veio à tona Todo o trabalho Qual foi a importância disso? Foram 140 dias De julgamento Vários Acabaram Fugidos Foram Várias Testemunhas Que foram Expor Os seus Experimentos Foram Vários Documentos Que foram Analisados Mas a grande Importância Disso Foi que Aí sim Nesse momento A gente Teve O famoso A famosa Declaração Dos direitos Humanos Universal Então a partir Desses trabalhos De 1947 Desse julgamento É que a gente Teve em 1948 A declaração Dos direitos Humanos Universal E nesse momento A gente teve O código De Nuremberg Então pela primeira Vez Era necessário Ter um Consentimento Do paciente Para fazer Um procedimento Um experimento Pela primeira Vez Você tinha Que pesar O risco E benefício Você não poderia Fazer um trabalho Em que gerasse Um malefício Para aquele paciente E Pessoas Qualificadas Teriam que fazer Os experimentos Humanos Então começou A nascer A ética médica Nos trabalhos Científicos Nessa época Depois acabou Tendo o encontro De Helsing Que acabou Melhorando E assim por diante E eu queria Só mostrar Um trabalho Só para finalizar Está acabando Está pessoal Mais para baixo Vai Pode ser aqui Só para mostrar O trabalho Do Krugman Krugman Era um pediatra Que ele Comandava O famoso Instituto De Willowbrook Que era um Instituto Para as crianças Com deficiência Mental O Estado Tinha que arcar Com isso E a população Lutava Por uma vaga Que não tinha Vaga Nesses institutos O Willowbrook Que nasceu Em 1947 Tinha capacidade Para 4 mil Pessoas Mas no auge Ele tinha 6 mil Pessoas Era uma Casa do terror Em que as crianças Ficavam aglomeradas Com Sem higiene Se evacuando E assim por diante Então reinava A hepatite A Assim que as crianças Chegavam Então O Kurgman Foi importante Porque ele fez Um trabalho Com a gama Globulina Só que era assim Dentro daquele Código Do Nuremberg Não precisava Ter o consentimento Escrito Era só verbal Depois é que teve O consentimento Escrito Então na década De 50 Ele falava Para as mães Que poderiam Entrar Na vaga Mas você Teria que fazer O estudo dele De dar gama Globulina Para evitar A hepatite A A epidemia De hepatite A Além disso Você fazia Uma chantagem Porque tudo Que a população Queria Era uma vaga Em Willowbrook E na verdade Ele falava Que se você Não fizer Esse tratamento Vai expor A hepatite A E com isso Não vai poder Entrar Na instituição Então esse Foi o grande Erro de Kurgman E por isso Que ele foi Abertamente Massacrado Pelo estudo Dele Em que ele Forçou A população A aceitar O estudo Depois disso Novamente Teve Uma melhoria No termo De consentimento Você teria Que ser um termo De consentimento Por escrito E a população E a pessoa Não poderia Ter Nenhuma Desvantagem Em não participar Desse estudo E a partir De então A gente teve Vários encontros Em 64 De Helsing E aí a gente Acabou Melhorando Até os dias Atuais Esse rigor Todo Dos conselhos De ética Bioética E assim por diante Então o que eu quis mostrar aqui Foi o avanço Dos trabalhos Científicos Como que foi Passo a passo E ao mesmo tempo Como que a gente Foi acabando Com essa leva De medicamentos Ou drogas Ou substâncias Tóxicas Sem nenhum rigor Científico É isso que eu queria Pôr para vocês E se alguém tiver Alguma dúvida Que eu possa ajudar Aplausos 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 Aplausos